VEM 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 VUGO FIOTSE O MAIS BRAVO DO YOUTUBE VEM 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 De um leque tem falro Pois alemão sabe se brotar, passar má Tá tudo fluindo aqui na firma O baile é lotadão, quero ver, fala má Então tu atura, os menores da atividade Tá na postura, os amigos tá no pote Olha a centura, parida firma, é mídia, muita estrutura Brota aqui na firma, ó E pode esparar pra todo mundo Colamos lá nos alemães, quebramos tudo Quem tenta com o monte tá maluco Isso é gata do moleque pra caralho Meme, 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 meme Meme, 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 meme Meme, 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 meme Meme, 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 meme Moleque de carro Pois a lima sabe se trocar, passar maluco Tá tudo fluindo aqui na firma Baileiro, tadão, quero ver falar maluco Então tu atura, os menores da atividade Tá na postura, os amigos tá no pote Olha a centura, parida firma, é mídia, muita estrutura Brota aqui na firma, ó E pode esparar pra todo mundo Colamos lá nos alemães, quebramos tudo Quem tenta com o monte tá maluco Isso é gata do moleque pra caralho Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, o DJ é o Berpoa